Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da semana. Convidado de hoje, Brian Riascos, avançado colombiano, que vai para a sua segunda temporada ao serviço do Clube Desportivo Nacional. Brian, como é que um colombiano fala brasileiro e vem jogar para Portugal? Ah, já o convívio com a minha esposa e com meus colegas. Sou muito comunicativo e também faz fácil. Antes de chegares a Portugal, uma passagem pelo Brasil, onde acabaste de conhecer a tua esposa e o tal destaque brasileiro? Quando cheguei no Brasil, não fiquei muito tempo lá, fiquei no total de sete meses e aí fui emprestado para outra fense. E aqui terminou, foi uma época muito boa também no troféu de para mim, consegui fazer meus objetivos. E voltando para o Brasil, conheci a minha esposa, né? Conheci a minha esposa e aí comecei a conhecer. E aí aprendi um pouquinho com ela também, a língua. Então, a tua carreira tem sido uma carreira, em Portugal pelo menos, a crescer. Começaste por divisões secundárias, há pouco e pouco foste subindo até chegares ao Nacional. Sim, sim, sim. Na carreira, como profissional, quase toda foi aqui em Portugal. Pronto. Cheguei no Oliveirense, quando estava na Colômbia. De Oliveirense, tive a oportunidade de vir aqui, esse grande clube que é o Nacional, e espero continuar aqui por muito tempo. É o Oliveirense na segunda liga, 12 golos? Sim, acho que foi, não me lembro muito bem, mas acho que foi 12 goles, contando com a taça da liga, foram 15. Portanto, logo aí começaste a mostrar as tuas coldets como avançado goleador. Sim, sim, falei que começou tudo aí como avançado, no Oliveirense. E pronto, espero continuar aqui no Nacional fazendo a mesma coisa. Um avançado rápido, forte. Qual é o ponto mais forte e o ponto mais fraco do Brian Riaspers? Bom, o meu ponto mais forte é a velocidade, força. Faço goles também um ponto forte. E acho que o ponto fraco tenho que melhorar muito na parte técnica. Tenho que melhorar um pouquinho nisso. Mas sentes uma evolução de ano para ano? Sim, sim, sim. Esse ano tenho melhorado muito isso. Ideias novas do treinador, que têm me ajudado também a melhorar esse detalhe. És um jogador versátil, tanto jogas na linha como jogas por dentro, como avançado, centro. Onde é que te sentes mais confortável? É, mas sento melhor no centro. No centro, mas para mim, não existe posição importante, é ajudar a equipa. E esta época tem corrido bem? É, tem corrido muito bem, graças a Deus. E espero que continue assim. Leva já seis golos marcados no campeonato, alguns deles, ou quase todos eles, decisivos para a conquista de pontos. Sim, sim, é muito importante ajudar a equipa. E dê muito trabalho também, no seu dimíssimo da toda a equipa, todo o que estamos aí. E pronto, espero que possa dar mais alegria. Uma fase muito boa, com quatro vitórias consecutivas, depois de três jogos sem ganhar. Agora, outra vez, uma fase positiva. Nos últimos três jogos, três vitórias, duas delas diante de equipas apontadas também como candidatas à subida, como são o Sporting de Covilhã e agora o líder, o Florence. É o melhor momento da equipa do Nacional nesta fase da Eco? Sim, sim, é o melhor momento deste início de época, que conseguimos vencer dois rivais fortes, que eram o Covilhã e o Farense. E agora estamos bem na tabela. Agora o nosso objetivo é continuar para conseguir subir a primeira liga. Doze jogos já, doze jornadas, neste caso já cumpridas, o Nacional tem um jogo a mais, tal como algumas outras equipas. Já dá para ficar com uma ideia de como vai ser este campeonato e de quem serão os grandes adversários? Não sei o quê. Este é um campeonato muito difícil. A gente não sabe o que pode ser passado. Agora, se nós darmos o melhor, continuar treinando fortes e focado no que nós queremos. É possível a subidivisão? Sim, é possível. Temos um grupo muito forte, muito unido e eu acho que vamos conseguir subir a primeira liga. se continuamos como estamos. Era um prazer especial para ti subir o Nacional à primeira liga depois do ano passado. Tu e os teus colegas não terem conseguido garantir a permanência? Sim, sim. Seria uma alegria imensa para mim subir com o Nacional e ficar campeão. Seria uma alegria muito grande para mim. É o primeiro. Se acontecer, é o primeiro título de campeão. Sim, se acontecer, seria o primeiro e ficaria muito feliz com isso. Tu já falaste um pouco sobre a tua vida. Nasceste na Colômbia, foste chegar para o Brasil, depois Portugal. Agora há Madeira, Ilha da Madeira. Como é que é para ti morar na Ilha da Madeira? Ah, é fantástico. Cidade muito boa, tranquila, segura. Estou a gostar muito daqui. E como é que estão a passar os teus tempos livres? Fico mais em casa, fico mais descansando, focado no que eu faço a dia a dia. Só isso. O facto de ter a esposa contigo ajuda bastante? Sim, sim, ajuda muito. Ajuda muito. Fica mais concentrado no que eu estou a fazer. É, conheces a Ilha da Madeira? Já passeaste por aqui, certamente. Sim, sim, já conheço várias, muitas zonas aqui já. Cabo de Irã, São Vicente, Porto Muniz. Fantástico. E o que é que tu achas da comida da Madeira? Eu como mais em casa, né? De vez em quando saio muito pouco assim para comer. Mas gosto muito bom. E lá em casa, quem é que cozinha? É o Ryan ou é a esposa? É a esposa. De vez em quando eu ajudo na cozinha. Ajo de um pouquinho só. E qual é o prato preferido de um colombiano que já esteve no Brasil e agora está em Portugal? Bom, então, para mim não existe prato especial. Eu gosto de tudo. Bom dente. Não faz mal, vai para dentro. Para ainda terminar uma mensagem aos adeptos do Mestre. pronto, que eles continuem apoiando a gente para onde nós formos e como eles têm se mostrado, acompanhando nós, apoiando de um minuto até o fim. Espero que continue com esse apoio. Foi a entrevista da semana com o Brian Riascos. Já sabe, encontro o mercado para daqui a oito dias para mais uma entrevista da semana na Nacional TV. E aí E aí E aí E aí E aí E aí